O William da mídia, né, Vitor? É o HC E o Naxon, o Feria Tá falando por aí que tá bem Que já me esqueceu e que já tem um novo alguém Seu erro é achar que tá mentindo bem Sai até beija, mas não me supera Você nem combina com essa galera Pode até tentar de tudo, mas na sua mente Eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com novo amor Você nem combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera Naxon, ela pode encontrar alguém melhor Ela pode encontrar alguém pior Mas o HC e o Feria Ela nunca vai achar Pra baque no paredão Tá falando por aí que tá bem Que já me esqueceu E que já tem um novo alguém Seu erro é achar que tá mentindo bem Sai até beija, mas não me supera Você nem combina com essa galera Pode até tentar de tudo Pode até tentar de tudo Mas na sua mente eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com novo amor Você não combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera Difícil de superar Eu quero você pra amar o resto da minha vida É o HC Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz Pegar tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós Mas olha nós Nós dois somos humanos Nós dois somos humanos Sorrimos No mesmo volante No mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz Vire no sax Vire no sax Mas olha nós Mas olha nós Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos 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 Mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz Essa é a seresta do HC Eu sei que tá no começo Se quer confundir eu deixo Só me deixa viver isso aqui Qualquer jeito eu já te amo Só ficando namorando Deixa o coração falar por si Sem comparação Se chega perto e o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo esconde Pode deixar nosso caso sem nome Se não durar não tem problema Se não virar amor vira poema Ai ai ai, ai ai Conso sem namoro Você rouba a cena Qualquer beijo doce E gosto de cinema Mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai ai, ai ai Se tem sentimento não tem diferença Sem comparação, cê chega perto e o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo esconde, pode deixar nosso caso sem nome Joga baixinho, se não dura não tem problema Ai, 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 se não virar amor vira poema Ai, 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 ai Com o sem namoro você é igual passando Qualquer beijo doce tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco, tá valendo a pena Puxa e a dez é o feio Se não durar, não tem problema Ai, 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 ai Se não virar amor, vira poema Ai, ai, ai Com o sem namoro, você é igual pra cena Qualquer beijo doce, tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco, tá valendo a pena Ai, ai, ai Se tem sentimento, não tem diferença Aqui a sofrência é garantida, meu Deus Era tô quem tava falando por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu que coitado sou eu E que não tem mais volta Foi só um story meu Beijando outras bocas na minha noitada Pro meu celular vibrar Com a notificação sua de madrugada Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Do jeito que os paredões gostam, meu filho É a qualidade dos seus paredões É o HC Puxa, desce, puxa, desce Era tu que tava falando por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu que coitado sou eu E que não tem mais volta Foi só um story meu Beijando outras bocas na minha noitada Pro meu celular vibrar Com a notificação sua de madrugada Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra ele Que não aguenta mais É outra me beijando É outra me beijando Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou áudio Qualquer coisa que alimente a paranoia da cabeça Se aumenta Deixa de besteira Eu só trocaria Você por outra maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo aê Eu só te trocaria Por outra de você Só se fosse outra maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo aê Eu só te trocaria Por outra de você Puxa dentro A qualidade dos seus paredões Pra tomar cachaça Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Buscando provas Pra provar que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou um áudio Qualquer coisa que alimente a paranoia da cabeça Se aumenta Deixa de besteira Eu só trocaria Você por outra maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo aê Resumindo aê Eu só te trocaria Por outra de você Só se fosse uma maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo aê Eu só te trocaria Por outra de você Mesma medida Mesmas curva ... O intérfone tocou, o porteiro falou que uma mulher quer subir Ela não quis falar o nome, só disse que o amor dela quem mora aí Eu saquei na hora de quem é que ela tava falando O meu bem do meu lado viu que eu perdi a cor e achou estranho Me perguntou quem era, eu só falei que ligaram enganado Mas a enganada é ela que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ela ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu, porque o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu, o porquê do tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu, que o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu, quem era a hora extra do trabalho quase todo dia Com o olho enxacado Só disse HC, desce, o teu amor tá lá embaixo Ô música, meu filho Estouro Repertório pra ouvir bebê sem moderação Se perguntou quem era, eu só falei que ligaram enganado Mas a enganada é ela que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu, porque o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu, o porquê do tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu, que o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu, quem era a hora extra do trabalho quase todo dia Com o olho enxacado Só me disse em todo esse teu amor te espera lá embaixo Ela entendeu, quem era a hora extra do trabalho Agora quer virar do avesso Quer mudar do fogo pro gelo Do nada resolveu prestar Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usa, era o contrato É fazer o certo depois que me acostumou no errado Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder, eu me fudei Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder, eu me fudei Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Minha filha, o que você quiser eu quero Arrumar B.O. pro coração Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder, eu me fudei Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder, eu me fudei Se eu vou fuder, eu me fudei Vai ser o primeiro final de semana Que ela vai sair solteira A noite não alisa, os cara não perdoa Uma bocada no bobeira Ainda mais com álcool na cabeça Pra ela não se entregar pra o primeiro que chega E acordar sabendo que fez besteira Eu vou ter que engolir orgulho, esquecer briga Esquecer tudo em uma ligação Mudar seu rumor Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente Agir e fazer injustiça com a própria boca Porque cê não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Pra ela não se entregar pra o primeiro que chega E acordar sabendo que fez besteira Eu vou ter que engolir orgulho, esquecer briga Esquecer tudo em uma ligação Mudar seu rumor Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente agir Fazer injustiça com a própria boca Por que você não vem pra casa Por que você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Essa noite toda Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente Agir e fazer injustiça com a própria boca Por que você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Enrique na viola Essa música aqui, meu filho Até quem não sofre, sofre Pra bater no paredão Vá Ao vivo Mais um fim de semana Os bares lotados Os bares lotados E eu tentando ligar Meus amigos ligando E eu aqui te esperando E você onde está? Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Beijo Beijo a tua boca Mas não posso te beijar O teu olhar Fiquezamente Me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa Pra te ver Mudei Mudei meu corte De cabelo Pra te impressionar Mas já saquei Que nessa noite Vai chover Bem no meu olhar Só preciso de um olá Ou alô Coisa assim Porque assim Eu vou saber O que eu tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração Não te esquece Faça o seu Lembrar de mim Vamo tomar uma Vamo tomar uma, meu filho Vamo tomar uma, meu filho É a seresta do HC 5.0 Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Vejo Vejo a tua boca Mas não posso te beijar O teu olhar Fiquezamente Me vigia De uma fotografia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa Pra te ver Mudei Mudei meu corte De cabelo Pra te impressionar Mas já saquei Que nessa noite Vai chover Vem Vem no meu olhar Só preciso de um olá Ou alô Coisa assim Porque assim Eu vou saber O que Eitor tá fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração Não te esquece Faça o seu Lembrar de mim Como é que eu vou dizer adeus Pra mulher que eu pedi adeus A mulher da minha vida Carta aberta para o nosso amor Tô descrevendo com o coração partido Cada letra que eu escrevo Parece que dói mais que um tiro Vai ser difícil Te ver passando na rua Com outra pessoa Que não seja eu Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo Prometeu mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi Pra Deus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi Pra pessoa que eu pedi pra Deus Desculpa eu não tenho a resposta Mas por favor Não vai embora Vire no saco seu filho O repertório O repertório que tá na boca da galera A qualidade A qualidade dos seus valenóis Vai, vai Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo Prometeu mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi Pra Deus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi Pra Deus Desculpa eu não tenho a resposta Mas por favor Mas por favor Não vai embora Minha filha Se você me der uma oportunidade Eu vou te mostrar que eu sou O homem da sua vida É o Heitor Costa Apaixonando seu coração Eu vou atirar A flecha do amor no seu coração E a chance de errar É dizer em um milhão É que mamãe passou açúcar em mim Por isso que o Heitor é doce Assim E toda essa sedução Nem se compara Com o que eu faço no colchão Com meu jeitinho açucarado Vou botar mel na sua boca Ai 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 E te deixar louca 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 Eu vou te dar beijo molhado Vou te despir com a minha boca Ai 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 E te deixar louca 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 Repertório Repertório novo Essa aqui é minha meu filho É que mamãe passou açúcar em mim Por isso que o H É doce É doce Eu assim E toda essa sedução Nem se compara Com o que eu faço no colchão Com meu jeitinho açucarado Vou botar mel na sua boca Ai 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 Te deixar louca 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 Eu vou te dar beijo molhado Vou te despir com a minha boca Ai 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 Te deixar louca 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 O que é isso? 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 Eu quero ver os irmãos adorar Eu quero ver os irmãos adorar Eu quero ver os irmãos adorar Na presença do Senhor Jeová Subir monte para buscar Subir monte para buscar Subir monte para buscar A presença do Senhor Jeová Deixa Miriam dançar Deixa Miriam dançar Deixa Miriam bailar Deixa Miriam dançar Deixa Miriam dançar Obrigado.